My Way Como é que caracteriza o novo álbum Pesadelo em Pelix? É um disco de rock que nós quisemos que fosse de canções curtas e efetivamente um retorno a um rock mais primário mais cru A influência principal para a concepção do disco foi o livro de J.G. Ballard na Feira de Atrocidades De que é que se trata essa obra e até que ponto é que influenciou as letras do trabalho? O livro servia-nos perfeitamente para esta ideia de trabalharmos canções curtas porque na sua experimentação o livro é composto por pequenos parágrafos que o Ballard chamava novelas condensadas que são pequenos parágrafos cuja sucessão, que aparentemente um tende a haver uns com os outros essa sucessão cria os capítulos, é uma sucessão de quadros e esses quadros, o conjunto desses quadros é que forma não lhe podíamos chamar narrativa, mas forma a ideia do livro e as questões do livro isto servia-nos perfeitamente para trabalharmos o disco porque em cada um desses quadros podíamos escolher uma temática para uma canção colocá-la e depois o conjunto das canções daria a ideia geral do disco O tema como o vampiro conta com a voz de Fernando Ribeiro e Lismundo Sopel é uma colaboração interessante como é que surgiu? Bom, nós quando finalizamos a estrutura, o esquema, o esqueleto da canção e acrescentei a letra achamos que a voz do Fernando Ribeiro e a figura do Fernando Ribeiro iam muito bem com a canção de maneira que já o conhecíamos, já tínhamos colaborado, já tínhamos tocado juntos a maneira que o passo seguinte foi telefonar-lhe e convidá-lo e ele disse imediatamente que sim antes de começar a canção A próxima música sempre foi muito difícil de catalogar é algo consciente durante a composição? Por exemplo, para este disco nós, dentro do espírito do que era o disco, fomos pegar em tipologias musicais, digamos, massificadas dentro da história do rock portanto, abarquemos diferentes tipologias, diferentes subgénuos do rock, mas que no fim acabam todos com a mesma sonoridade à mão-morta, quer dizer, é algo que não conseguimos fugir-lhe todos os nossos discos do passado têm essa característica, isto é, vamos a muitos géneros mas seja qual for o género que a gente mergulhe, no final acaba por fugir do género, o género ser reinventado e ser reinventado à maneira de a mão-morta, a coisa acaba sempre a soar a mão-morta Saiu agora uma coletânea com as reedições dos vossos primeiros quatro álbuns para assinalar os 25 anos dos mão-morta, o que significam para si estes primeiros trabalhos? Ao ouvi-los, cheguei à conclusão, chegamos todos à conclusão que os discos não davam absolutamente nada de atados, eram discos que podiam perfeitamente ter sido feitos hoje não têm trucos de estúdio aos anos 80 ou aos anos 90 e isso deixa-nos particularmente satisfeitos porque, quer dizer, acabamos a fazer obras que pertenceram ao seu tempo mas que ultrapassaram o seu tempo e que continuam pertinentes passados 20 anos 25 anos de carreira, tem algum arrependimento? Com o conhecimento que tínhamos na altura, portanto é impossível uma pessoa hoje arrepender-se mesmo que acho que se calhar faria diferente hoje, mas é com o conhecimento de hoje Qual é a história por trás da capa tão surpreendente deste novo trabalho? Os símbolos da linguagem de massas, apesar de se terem pronunciado de forma diferente do Bauer e com outra técnica, sobretudo através das artes plásticas o que é certo é que a problemática e a contemporaneidade estão lá portanto jogámos um bocado com isso, estávamos à procura de imagens que tivessem alguma ligação possível com essa estética para situar o disco e situar o Bauer Eu estava à procura de fotografias dessas de telemóvel para fazer mais uma colagem de fotografias ou provavelmente para encontrar uma fotografia, mas desta aqui achei que não precisava de colagem que a fotografia era suficiente para transmitir o conteúdo do disco de alguma forma e a sua estética Olá, sou Adolfo Luchera Canival, porta-voz da Morte, My Way, customiza a tua música